A Seleção Motopel dá um show em campo! O consórcio tá rolando! Vai lá XRE 190 por apenas 315 e 11 mensais! É uma boa jogada! É bola na rede! Bróis é SDD, a queridinha do torcedor! Com parcelas de 283 e 38! Vai que é tua! O consórcio aí é decisivo! Faça e concorra 3 Jeep Compass na promoção Sorte na Garagem! Motopel! Torcida apaixonada por Honda! É torcida campeã!